Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Deixa seu like pra dar uma moral pra gente. Hoje quero falar um pouco sobre o nosso Rodalega e sua fase sem marcar gols no Bahia. Hugo Rodalega tem 31 partidas disputadas entre Série A, Série B e Copa do Brasil, pelo Esporte Clube Bahia. Depois da lesão sofrida em fevereiro de 2022, o colombiano está longe de ser aquele artilheiro que chegou no Bahia fazendo a alegria da torcida tricolor, e marcando quatro gols em sua primeira partida, contra o Fortaleza, no Brasileirão de 2021. Com esses gols, Rodalega é o segundo estrangeiro a marcar quatro gols em um mesmo jogo pelo Bahia. Repetindo o feito de Sanfilippo, que também marcou quatro no triunfo por 6 a 0 diante do Conquista, pelo Campeonato Baiano de 1969. O colombiano Rodalega passou por seu maior tempo sem marcar gols, agora em 2022. Foram mais de 560 minutos longe de balançar as redes. Esse período coincidiu com o retorno da lesão muscular sofrida pelo jogador, no jogo contra o Cruzeiro, logo na estreia da segunda divisão. Azica chegou ao fim no triunfo por 2 a 0 em cima do Brusque, quando ele marcou o segundo do Bahia. No último final de semana, no entanto, diante do Grêmio, o artilheiro perdeu duas boas oportunidades de conseguir mais três pontos para o tricolor de aço. A torcida está preocupada por ele ainda não ter voltado à sua capacidade de eficiência, mas é bom lembrar que precisamos ter paciência com o atleta. Pois além dele ser um excelente profissional, já tem 37 anos e a recuperação tende a ser um pouco mais lenta, porém todos nós sabemos que mais preocupado com a situação da falta de gols é o próprio Rodalega que vem buscando marcar a cada jogo. Eu tenho certeza que logo ele estará balançando as redes por mais vezes. E você? Me conta aqui qual a sua opinião em relação à situação do artilheiro do Bahia. Você acha que ele anda fazendo o corpo mole ou é somente uma questão de tempo para ele voltar a ser o artilheiro de antes?